Era o dia que eu via, foi Cristo o Redentor, e senti-me em cima, com infinito amor. Quero aos pés do Mestre continuamente estar, com infinito estrelas, sempre me deleitar. Sinto a voz divina, como fiel pastor, que sempre me ensina, com infinito amor. A sua paz se unia, agora eu verei, com alegria me regozitarei.